Há muito tempo E nossos dois, vamos amar E é por isso que nós queremos recordar Vem-me abraçar no dia dos namorados Para recordar o amor que tens me dado Vem festejar, é dia dos namorados E relembrar que estamos apaixonados Tu e eu vivemos este amor Há muito tempo ainda não passou E eu que queria muito te beijar Foi quando me pediste para namorar Só tu e eu Só tu e eu E o nosso amor E o nosso amor Era um jardim, uma rosa e uma flor E nós os dois E nós os dois Vamos amar Vamos amar E é por isso que nós queremos recordar Vem-me abraçar no dia dos namorados Para recordar o amor que tens me dado Vem festejar, é dia dos namorados E relembrar que estamos apaixonados Vem-me abraçar no dia dos namorados Vem-me abraçar no dia dos namorados Vem festejar, é dia dos namorados E relembrar que estamos apaixonados Vem-me abraçar no dia dos namorados Para recordar o amor que tens me dado Vem festejar, é dia dos namorados E relembrar que estamos apaixonados Vem-me abraçar no dia dos namorados Para recordar o amor que tens me dado Vem festejar, é dia dos namorados